Você sabe a maneira correta de se instalar uma unidade externa respeitando as distâncias para que ela funcione corretamente? Se liga nessa dica! As unidades externas funcionem corretamente, é necessário se respeitar as distâncias entre a unidade e o que está ao redor dela, que pode ser parede, pode ser teto e pode ser outro equipamento. Consulte o manual, porque cada fabricante te informa qual que é a distância recomendada para aquele modelo que você está adquirindo. Para esse modelo de unidade externa, que a ventilação é na horizontal, esse equipamento tem que ter uma distância correta para a parede que estiver aqui, muro ou alguma obstrução que estiver na frente dela. Também, se você for instalar outro equipamento na frente, também tem uma distância correta. Se você conseguir deslocar esse equipamento para deixar essa área livre, isso é o melhor a se fazer. Por quê? Porque você precisa de uma circulação de ar para haver uma correta troca de calor na condensadora. Para esse modelo aqui, que a ventilação é na vertical, é a mesma coisa. Porém, tem que respeitar a distância da saída de ar para o que estiver em cima dela. Uma laje, um teto, alguma coisa, precisa ter uma certa distância que no manual do fabricante você vai ver. Se não for possível respeitar essa distância para esse modelo de equipamento, no mercado existem soluções. Existe um difusor que ele é instalado sob o equipamento que direciona esse ar para a lateral. Então, isso é para casos que não há como você manter, respeitar a distância entre a saída de ar e uma laje, por exemplo. Então, para esse equipamento você tem esse diferencial, você tem essa solução que você encontra no mercado. E também, esse tipo de equipamento é necessário respeitar as distâncias laterais, seja de parede, de muro, dentro de uma casa de máquina ou até de outro equipamento. Eu não posso, por exemplo, pegar esse equipamento e instalar de fronte a esse equipamento. Por quê? Porque um equipamento, esse equipamento vai puxar o ar quente deste equipamento e pode vir a dar problema. E a troca de calor desse equipamento também vai estar comprometida. Certo, pessoal? Então, a dica de hoje é respeite as distâncias que está no manual do fabricante do que estiver em volta de sua unidade externa. Eu sou o André Kelyan, instrutor da linha de split da SamaCurse. Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe aqui seu comentário sobre quais mais dicas vocês querem ouvir no nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri